Osss! Meu nome é Jaime Sandalo. Hoje eu queria falar sobre se é importante ou não se treinar da forma traccional. Bom, vocês que me acompanham no canal há algum tempo, sabem que quando eu coloco vídeo das minhas técnicas, eu modifico algumas coisas. Pé de trás, por exemplo, né? Eu fiz um vídeo só falando disso, que quando eu mergulho e acho que eu levanto propositalmente o calcanhar. Não levanto exageradamente, mas eu levanto sim, para poder encaixar o meu quadril, a minha musculatura, e não sofrer lesões nos ligamentos do joelho. Vocês já devem ter visto esse vídeo. Eu também já falei do rique-ter, a puxada de mão, que classicamente a gente treina assim, mas quando eu uso, inclusive em treinos de kumitê, eu faço assim, ou assim, ou assim, ou assim. Eu uso de uma forma que não é a forma padrão. Da mesma forma, alguns outros golpes que eu uso e treino, às vezes jogando a cabeça para trás, às vezes testando alguma coisa, da forma como eu vou utilizar na luta. Mas o que isso quer dizer? Então, quer dizer que eu acho que treinar da forma tradicional não vale a pena? É inútil? Não. Treinar da forma clássica e tradicional é imprescindível, na minha opinião. Então, eu vou falar para vocês, por exemplo, como que eu treino, digamos, um 15 anos do que. O primeiro passo do meu treino de Kizanizuki, até hoje, mesmo já faixa preta, velho de guerra, até hoje eu treino o meu Kizanizuki assim. Eu começo treinando na base sem curso, eu deixo o diáculo do Kizanizuki batido e eu bato o Kizanizuki. Aí eu presto atenção no cotovelo, se eu não vou abrir, aí eu volto. Aqui eu estou estudando o uso do quadril correto. O Rik-T, a puxada, vai me ajudar a puxar o quadril com mais força e velocidade. Eu estou fazendo força e contra-força, trabalhando o meu Kimê, minha respiração. Então, assim eu começo. Depois, eu dou um passinho à frente, no caminho do comitê. Então, eu saio de forma livre. Então, agora eu não tenho mais todo esse trajeto aqui para o meu Kizanizuki. Eu tenho que tentar gerar aquela mesma força saindo daqui. Então, eu não mexo os pés. O meu quadril também agora já não vai me dar tanta rotação. Então, eu vou ter que usar um pouco mais de vibração e menos de rotação. Porque se eu usar, eu estava usando tudo isso aqui de rotação, né? Se eu usar a mesma coisa de rotação, vai ficar errado o ângulo. Então, eu vou agora trabalhar mais... A vibração vai ser uma coisa mais curta. O meu braço vai sair daqui direto. O outro braço, eu vou começar a colocar onde eu vou usar. Seja aqui, seja protegendo minhas costelas, ou também aqui. O meu objetivo é gerar a mesma potência no soco, puxando, dando o soco daqui direto, usando menos quadril e puxando ao momento. Esse é o meu objetivo. Então, eu tenho que gerar aqui, e aqui tem que ser a mesma força. É difícil. Então, eu fico trabalhando isso. Depois, eu dou mais um passinho. Então, agora eu vou mexer o pé da frente. E depois, eu dou mais um passo. Que é eu botar a movimentação. E agora, o meu pé de trás vai vir junto. O pé de trás vai ser estilingado. Quando eu bater, ele vem junto. E o meu soco, agora, vai ficar bem menos tempo lá contraído. Eu vou bater e voltar logo. Esse é um exemplo. Mas eu faço assim com todos os golpes. Às vezes, eu mostro para vocês só a pontinha final do SBR. Eu puxo aqui o pé e tal. Como que eu faço? O que é que tem? Mas, na verdade, eu sempre faço esse passo a passo. Porque se eu não fizer, Isso eu sinto particularmente. Se eu só treinasse assim, O meu golpe não seria tão bom. Eu preciso... Ah, vou treinar? Pois o que? Eu preciso começar assim. Força para baixo. Que medo. Puxando. Depois eu vou evoluindo. Bom, agora é mais para a luta. Então, eu vou sair de forma livre. Eu já trabalho não mexer. Deixar o corpo de lado até o último instante. Depois eu imagino situações de luta. Eu vou me mexendo. Então, eu quis fazer esse vídeo Para dar esse toque para vocês. Vocês que gostam de luta, Se vocês quiserem lapidar um golpe de luta, Pode ser o golpe que for. E pode ser da forma que vocês preferirem fazer. Não tem problema. Se vocês achem, por exemplo, Que um viático de vocês está melhor jogando o pé para o lado, Tudo bem, experimentem. De repente, você tem Uma capacidade de fazer isso na luta. Você se esquiva. Você encontra uma explicação que vale a pena. Fala, olha, eu me esquivo aqui. Eu consigo gerar energia. E bato aqui na diagonal e depois eu me ajeito. Tudo bem. Mas fica a dica. Começa treinando assim. Vai fazendo passo a passo, Para quando você fizer do seu jeito, Você tem toda aquela base Te sustentando. É como se fosse Um círculo perfeito. Você treina o Kihon básico e clássico. Você treina os cartazes. Que é onde você vai Continuar treinando o Kihon. Mas já com alguns outros elementos Que você vai usar No kumite. E depois o treino de kumite Dessa forma Mais individualizada E como você vai usar Na prática. É dessa forma Que eu faço Obrigado por assistirem Os E depois vou colocar o Kihon básico. É algo que você vai usar No kihon básico. Porque, por isso é muito mais difícil. E depois você vai usar